Fala pessoal, tudo certo? O vídeo hoje quero trazer aqui para vocês uma pergunta que é bem comum em processos seletivos no mercado financeiro, que é como é que você consegue montar um demonstrativo de fluxo de caixa tendo somente o balanço patrimonial de uma empresa e também o demonstrativo de resultados do exercício ou DRE. Pergunta super comum e às vezes quem está no começo não consegue entender bem como é que isso funciona. Então, trazer para vocês aqui um exemplo prático de como você consegue construir um demonstrativo de fluxo de caixa somente tendo o DRE e o balanço patrimonial. Deixa eu começar aqui, é bacana você curtir os conteúdos que a gente entrega no canal. A gente faz notificações, deixa um comentário aí e segue o canal para a gente ter um incentivo correto de seguir entregando um conteúdo bacana para vocês. Estou com um exemplo aqui de um case, peguei uma empresa. Então, eu tenho aqui o balanço dela, fim, ativo, passivo. Tem aqui o DRE dela, receita e tudo mais. E aqui eu tenho o fluxo de caixa, vamos supor que eu apaguei aqui as informações. Como é que eu poderia inferir essas informações do fluxo de caixa para chegar aí nesse valor? Então, qual que é o principal ponto aqui que você consegue entender a questão de geração de caixa ou não? Se você entender isso aqui, você consegue entender tudo o resto. Acho que o melhor exemplo que eu posso dar seria do Contas a Receber. Pensa o seguinte, vamos fazer só com anos fechados para ninguém confundir aqui. Então, a gente tem aqui 2020, 2021 e 2022 sem a visão trimestral para não confundir ninguém. Vai ficar mais fácil ainda. Está vendo aqui que eu tinha 139 milhões de contas a receber. Ou seja, eu tinha lá no meu balanço dizendo no prazo de um exercício ou um ano, eu devo receber 139 milhões de pagamento de clientes. Se não fizer mais nada, se a empresa fechar amanhã, devo ter esse valor a receber. Isso em 31 de dezembro de 2021. No dia 31 de dezembro de 2022, dizer que eu tinha 150 milhões a receber aqui. Ou seja, eu tinha um valor a receber menor e agora eu tenho um valor a receber maior ainda. Vários tipos de leitura que você pode fazer dessa movimentação, mas uma que eu acho que ajuda bastante a entender a dinâmica de geração de caixa de uma empresa é o seguinte. Pensa que é como se eu tivesse os mesmos aqui, 139 milhões a receber, não recebi nada disso e ainda fiz mais 11 milhões de venda e aí totaliza 150 milhões a receber. É como se eu fizesse uma leitura de que eu não recebi nada disso aqui e teve mais 11 milhões que eu fiz venda e ainda não recebi. Uma outra ótica seria uma pressão aqui em termos de geração de caixa, porque eu não estou recebendo esse caixa. Estou só acumulando vendas a receber e essa grana não está entrando. O inverso também seria verdade. Se fosse um valor que estivesse reduzindo, vou fazer até um exemplo para ficar mais fácil, se fosse 100 aqui, qual seria a leitura que eu faria? Pô, eu tinha 139 milhões para receber em 2021 e no final de 2022 eu tinha 100. Uma leitura que eu posso fazer aqui é o seguinte, 39 eu já recebi, logo gerei 39 milhões de caixa. Seria uma leitura aqui que eu poderia fazer desse balanço. Se você sabe ter esse tipo de ótica olhando para avaliações da conta de balanço patrimonial, você consegue entender muito e consegue inferir algumas contas aqui do demonstrativo de fluxo de caixa. Por exemplo, uma conta que o pessoal tem dificuldade nessa questão do giro, eu penso o seguinte, como é que eu conseguiria construir aqui uma dinâmica de variação necessidade de capital de giro? Bem simples, vou até fazer aqui uma continha rápida, NCG nominal, variação NCG. Então eu penso o seguinte, o que vai ser meu NCG nominal aqui? Vai ser contos a receber, mais estoques, menos fornecedores e menos empresa provisionada também. Então eu vou assumir que isso aqui é giro também. Então a grosso modo isso aqui, em tese eu tenho aqui uma necessidade de capital de giro negativa, dado que boa parte desse giro, a maior parte sendo financiada por fornecedores. Tenho isso, tenho isso, tenho isso, percebe que a minha NCG nominal era negativa em 2020 e ficou positiva em 2022, o que eu quero dizer com isso? Uma pressão por giro. Uma pressão significa que um dreno de caixa via giro. Se eu for olhar a variação da NCG, eu vou olhar isso menos isso, e aí eu coloco um valor negativo para representar esse impacto negativo. Então aqui eu tenho um impacto negativo na variação da NCG, porque minha NCG nominal era menos 20, foi para 4 positivo, logo piorou 20, ou seja, drenou 20 para zerar aqui de menos 20 para 0 e mais 4. Então tem uma pressão de menos 24 milhões e aqui mais menos 24 milhões. Esses 24 milhões seriam exatamente o valor que eu colocaria aqui. Aqui eu não consigo saber, porque eu precisaria de 2019 para fazer a mesma conta, mas aqui eu poderia botar menos 24, menos 24. Seria a minha NCG. Como é que eu faço o resto das contas aqui? O meu giro eu já teria, tá? Aí lucro eu também tenho aqui, o lucro já está aqui no DRE. Então, pego o meu lucro. Depreciação. Aí, teria que entender se normalmente teria que dar esse valor aqui para você numa questão de processo seletivo, porque normalmente o valor que está no demonstrativo de fluxo de caixa e o que está na depreciação de DRE normalmente é diferente, mas vamos assumir que você tem essa informação. Tendo essas informações, você já tem aqui, ó, geração de caixa operacional da empresa, somente com as variáveis aqui do balanço. Assumindo, obviamente, que eu usei todas as contas de giro aqui na minha conta aqui, que pode não ser verdade, que foi contas a receber estoques menos fornecedores e despesas provisionadas. Por exemplo, pode ter coisa nesse outro, isso aqui que é giro, eu não sei. Assumindo que isso aqui está certo, seria isso aqui o giro. CAPEX, como é que eu chego no CAPEX? Aí você pode fazer uma conta bem simples aqui, que seria o seguinte, esse menos esse. Então, obviamente, desse ano aqui, né? Para achar de 20, teria que ter de 19. Então, de 20 eu posso fazer aqui, ó, esse menos esse. Tem um impacto de 30, só que tem que ver se faz sentido, ó. Isso aqui aumentou. Se o imobilizado aumentou, significa que ele investiu, logo, foi um dreno de caixa, tá? Então, esse valor tem que ser negativo. Logo, vamos fazer isso aqui de novo, menos isso, menos isso. E tem mais um porém aqui, isso aqui é o valor final do imobilizado. Então, em tese eu teria aqui o impacto de depreciação. Para simplificar, considera só isso aqui, mas lembrando, terei que olhar a questão de como o impacto da depreciação aqui no CAPEX, porque você tem posição inicial de imobilizado, o CAPEX daquele ano, a depreciação daquele ano e o imobilizado final. Para simplificar, não vou entrar aqui no mérito, mas seria basicamente isso. E aí, você teria aqui o seu valor da fluxo de caixa de investimentos. E aqui você tem essa sopa de coisas aqui, por exemplo, o empréstimo, você consegue inferir facilmente, que é aqui, ó, empréstimo, vai ser o quê? Posição de dívida desse ano aqui, ó, esse mais esse, fecha parênteses, menos, esse mais esse, fecha parênteses. Então, no líquido os caras tomaram aqui 86 milhões de dívida, é isso? Tive aqui, ó, aqui aumentou e aqui reduziu, deixa eu ver, conta. Isso pra isso, 47 aqui, vou fazer só um sent check aqui, 133, 86, tá certo. Os caras tomaram 86 no líquido. Eu peguei as variações aqui e achei valor aqui, a mesma coisa. Os caras estão tomando grana, eu consigo rastrear isso pela variação da dívida. E aí eu consigo fazer uma outra conta que é o seguinte, né, aumento de caixa aqui, ó, é só pegar isso aqui, menos isso aqui, que é quando tá variando caixa. E aí pra fechar essa conta, eu posso fazer o seguinte, ó, uma outra conta que você pode fazer pra rastrear tanto que foi variação de dividendos e de equity, você faz a conta fundamental do patrimônio líquido, que é o seguinte, né, pra quem não sabe, PL ano atual, igual, PL ano anterior, mais lucro desse ano, mais menos variação equity, pode ser dividendo, pode ser sei lá o quê. Então, como é que eu faço essa conta? O que teve de variação aqui foi o seguinte, PL desse ano menos, PL do ano passado, mais esse lucro. É isso, menos 538, deixa eu fazer um sent check, isso, menos isso, 266, e 272 foi explicado, não tá errado isso aqui, ó. Então, a gente faz essa conta, ó, o PL aqui variou menos 2,66, desse ano pra esse ano, e desse ano pra esse ano variou menos 96, então, aqui parte foi explicado por esse 272, mas tem uma parte que não foi, e a parte que não foi, foi isso aqui, ó, PL caiu menos que o lucro líquido, logo teve um impacto positivo nesse ajuste. Então, eu faço aqui, ó, isso menos isso. E aqui é a mesma coisa. Então, se eu somo esses valores aqui, esse mais esse, chego aqui nesses valores, e aí qual que é o ponto aqui? Vamos ver o outro exercício aqui, ó, isso mais isso, mais isso. Menos 459 que eu tenho de variação no aumento ou queda no caixa explicado. Isso é o que eu tenho explicado, mas falta explicar esses 819 aí, tá? Então, isso aqui vai ser isso, menos isso. Então, esse é o valor de mutações que eu tenho não explicadas aqui no balanço, tá? Pra explicar a variação na geração de caixa. E aqui, menos a coisa. 124 milhões, que é o que tem de variações explicadas aqui pelas coisas que eu consegui rastrear, versus o que variou caixa e o que eu não tenho explicado. Seria uma explicação aqui de como você consegue inferir a geração de caixa de uma empresa sem ter esse demonstrativo somente tendo o balanço patrimonial e o DRE. Beleza, pessoal? Se eu quiser trazer nessa aula, se gostar, não esquece de curtir o vídeo e deixar um comentário aí pra seguir entregando conteúdo bacana pra vocês, tá bom? Tamo junto, abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho